Acessorar o público trans para ter acesso aos direitos. Esse é um dos objetivos do projeto Retifica Sergipe. Outro é dar ao público LGBTQIAP+, o direito em poder modificar o nome social. Essa ação está sendo muito importante e a gente está levando para todo o estado de Sergipe, junto ao projeto, a ação Sergipe aqui, do governo estadual, e a gente leva a retificação, a cidadania para essas pessoas trans que não têm nem informação de como fazer essa retificação de gênero e também não têm condições financeiras para estar pagando as taxas de cartório. O PL de número 2745-2019, de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, assegura esse direito de identidade de gênero. E a Secretaria de Estado de Serviço Social também, em todas as edições do Sergipe, é aqui. O governo do estado está fazendo várias ações para proteger, para acolher a população LGBTQIAP, mas aqui em Sergipe é a questão da inclusão, a gente inclui toda a população. O Retifica Sergipe vem com o objetivo de prestar ações mais justas, inclusive a pessoas trans e também ao público LGBTQIAP+, no estado. Uma ação que dá direito à sua mudança do nome, como também assistência psicossocial e jurídica, e com alta demanda, vem dando sinais de que o projeto foi um sucesso. Mas o serviço está chegando, está chegando muita demanda, conforme a comunicação, então a gente estava apenas com a estrutura para fazer apenas o CGP aqui, mas a gente agora vai expandir para todo o estado, a gente vai dar também assessoria, que é o projeto, Retifica Sergipe, vamos dar assessoria, para os municípios mesmo fazerem, nos seus CRAS ou em sua coordenadoria de política pública LGBT municipal, os seus próprios, a própria assessoria, eles fazerem e retificar seus nomes lá no município mesmo. Patrícia é do município de Porto da Folha e teve a retificação do nome a partir do projeto. Aqui em Aracaju, a solicitação de retificação do nome social pode ser feita no Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTQIAP+, da SSP, que fica no 11º andar do edifício Maria Feliciana, no centro de Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Após a gente fazer esse acolhimento com essa família, a gente faz o agendamento para que ela vá no centro de referência do Política Pública LGBT também, que é pela SSP, e possa prosseguir com outros atendimentos. Lá no acolhimento eles têm a emissão de RG, eles têm atendimento com assistência social, com psicólogo, então assim, é ações que o estado está trazendo para essa população, que não é esquecida, que é acolhida pelo governo do estado de Sergipe.